Olá, pessoal. Vamos continuar o joguinho, né? E eu tava limpando o planeta. O planeta! Bom, para pelo negócio. Ó, aqui eu vou liberar. Eu tenho que usar mais daquela erva pra poder liberar mais coisa, né? Então, eu vou usar mais dessa fern, mais dessa erva e mais dessa árvore. Porque as árvores, eles, somos nós. Ah, tem fern, fern e tree. Aqui, eu posso botar erva, né? Tree, é que eu posso botar erva também, né? Aqui, eu tiro. Eu boto o quê? Erva, erva, eu posso botar fern. Agora foi! Aí, aproveitar. E eu vou botar o que menos tem. Que é o fern e vou fertilizar. Pronto, ó. Aqui. 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 Aqui não dá Porque eles teriam que se conectar Aqui não tá se conectando, eu acho Então mesmo se eu tirar Quer ver? Se eu tirar isso aqui Como eu nem consigo tirar? Olha Ah, tinha um aqui Vou botar Fern Tree E herb Bota aqui Aqui tem tree Tree, herb Vou botar um fern aqui Então E aqui eu boto um herb Aqui tem um fern E aqui eu tenho tree Então vou botar herb Tree Acho que foi né Apesar de ter alguns gaios aqui Que ele não aceitou Aqui ó Por exemplo, aqui eu posso botar uma fern Dá uma diferença Oh meu Deus Tô tentando pegar os negócios O que é aquele troço ali? Tem um Uma parada em específico Eu não consigo ir pra lá Eu não consigo ir pra cá Vem pra cá Eu vou voltar pro Pra parada da ribimboca da parafuseta Alguma coisa ali Cara Beijo, home sweet home É um bicho É um bicho Snable Eu posso fazer carinho ali Ai meu Deus do céu Eu vou fazer carinho 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 Ai meu Deus do céu Carinho Bicho Fazer carinho No bichinho No bichinho Fazer carinho Ah, eu acho que aquele verde com troço é lixo Fazer limpas de lixo Tem mais lixo e troço pra cá Tem um lixo ali, que não dá pra chegar agora Mas eu vou subir e vou pegar ele, vou pegar ele de porrada Olha, 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 olha Sai, sai Vamos lá Pravou Ele tinha preso Eu fiquei preso Hum, merda E eu posso botar uma outra árvore Aqui tem herb, herb, né Tirar essa herb e botar uma fern Um jeito, né Eu tô tentando usar esses pra poder ganhar mais seed deles Eu tenho que fazer mais fertilizante Mais fertilizante Subindo, descendo e pirando Aqui foi onde eu achei, né Eu vou ter como Eu vou ter como subir ali Pera Aqui Rapaz O que é isso aqui? Pra botar uma árvore Isso aqui é o que? Fern e herb Então Isso aqui é o que? Herb Fern Deixa eu botar uma árvore aqui Meu Deus Tá parecendo uma árvore demais Deixa eu botar uma árvore Oh Oh! Alguém quer conversar comigo? Mano, aqui... Tadinho, não consegue nem... Quem? Ah, que que vai lá, gominhão, gominhão. Isso aqui é o que, gente? Fern. Então... Botar... Tree... E herb. Pronto. Como é que está funcionando isso aqui? Eu não ouvi barulhos, foi? Vou começar a botar, foda-se. Key, herb. Fern. Tree. Vamos lá falar com a porta, né? Pronto. Que liberou. Como é que eu vou para lá? Mapa. Não, não um jornal. Mapa. O que eu estou? É, não me mostra onde eu estou. O que que é isso aqui? Ah, tá. Que susto. Onde caiu meu negócio e acabei aqui em fogo. Que susto! Gente, quem que está com fogo nas coisas? Meu Deus do céu, mano. Aqui não tem nada ainda, não. Vamos lá. Porra, levei um susto, carai. Vamos voltar, né? Tem uns bichos fazendo barulho, viado. Quero que bichos são esses. Dá para descer aqui, não dá? Não, não dá. Droga. Deixa que desce. Vamos descer por aqui então. Tchutu-tchutu-tchutu-tchutu-tchutu. E para que? Desceu. Ah, é assim então que eu pego o lixo? Porra! Ah, essa aqui é a caverna do Início Pior que não tem nada aqui pra melhorar, né? Podia ter Voltar pra porta Só que aqui, eu Opa Nossa senhora, outro lugar já Outro lugar Vou fazer mais Mais isso aqui, ó Pronto E aqui, eu posso fazer alguma coisa? Não, tem nada pra fazer Posso fazer comida? Vou fazer um pouquinho de comida Juicy pie Como é que eu sei? O quem gosta do que? Questão Friends Wishes Party Soup Barra Pie Crumble Spicy Role Salad Juicy pie Ah, meu filho Então é pra você mesmo Que eu vou dar de novo A comida Porque, desculpa É a única coisa que eu tenho Give É você É o único Preciso de alguma coisa? Preciso, né? Mas você não me ajuda? Vamos lá falar com a porta Se ela me xingar de novo Eu vou socar ela, hein? E aviso logo Fala, sua porta maldita Olha, olha, olha Que isso Entendi tudo Falou tudo, amiga Remain Tanto? Ah, greetings Oi? They speak to me To speak to you What do you want? You call us ascended Yes, oasis em nossos lugares We forgot about outside Mandar Ih, falar pra gente entrar Eu não tinha visto isso antes, não Tem aqui Que lugar bonito Ah, esses são todos os biomas que a gente tem Ó, tem o bioma da lava Tem o bioma da noite Porra, essa Sei lá Poison Esse aqui é líder de naso de Poison É... Isso aqui é do verão Sei lá, foda-se É... Ih, meu Deus Isso aqui não tem como ir Isso aqui é o quê? Também não tem como ir E aqui é do inverno É inverno Verão Rio de Janeiro Olha Verão Poison E... E... Primavera Sei lá Todos Não, mano Só algumas partes que eu tô limpando Você pergunta ainda Por que? A ignorância Ou esse é o nosso lugar Não sentimos falta de nada Não estamos para sempre Podemos esperar Boa Eu tenho A gente tá aqui tanto tempo Não tem nada pra fazer Você tem um chapéu Eu tenho Ó, meu chapéuzinho Tanto, não Não reto Ah... Lá fora nós ainda temos Olha Olha como pilares Não serve de nada pra nós Mas a gente pode abrir Aqui, ó Abre Touch da red Ah, isso aqui? O que é isso? Pera aí O que? Entendi O que é isso aqui? É pra voltar e falar com o tio Alô, tio Falei com uns... 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 Ascendidos lá Uns... Uns... Uns bichos lá de cima Aí o cara vai falar Pronto Tomou chá Outras entradas para o oasis Existem pelo mundo Depois de abri-las De fora Você pode atravessar por elas Pelo oasis Ah, que legal Oi, Elder Essas são as pessoas imaginárias O que é isso? É realmente É realmente É realmente Pior que o chefe fez todo sentido Se eles se deram o trabalho de se esconder Agora a gente não vai tirar de lá Vai só dar merda Code, caralho Que code? Bora Vamos limpar essa porcaria Olha 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 Que bonitinho Que maneiro É uma outra Fern Aqui é dry, né? Que escão Caralho Pera Pera Pega Pega o lixo Aqui é dry, né? Então tem que botar só um lugar que é dry Dry, só como a vagina Né? Pera Isso aqui Isso aqui é o que? Fern E tree Então aqui tem que ser herb Oh, mano Porra Tá apertando Pra ir pra um lugar Pro outro E ficar de putaria Herb Deixa eu ver É, aqui Eu vou ter que Não Pegar isso aqui primeiro E você vai sair daqui Vai pro caralho Pronto Agora sim Aqui também Herb Fern Isso Vamos lá Ai que delícia Herb Pronto Whatever Vou deixar essa porcaria aí É Eu fiz mais Mais negócio Fertilizante Então Vou fertilizar esses troços aqui tudo Pra poder conseguir Pegar mais Fern E mais Herb Tenho novas Novas Recipes Ah Pera Esse tree É nova Pera 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 Vou fertilizar Esse tree Também Fertiliza 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 Essa tree é nova Não Ai Isso é animal Porra Fertilizo Pronto Pronto Tá Tudo bom Força É Vamos voltar pra lá Que ele tem coisa pra fazer Ai meu Deus do céu Deixa eu dar um pet Oi meu amor Oi minha paixão Eu sei que é Vai fazer comida pra mim Vai 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 Fazer comida pra mim Ah Vai Vai Fazer alguma coisa A gente pode criar alguma coisa Não pode criar nada O que a gente pode cozinhar agora O que a gente pode cozinhar agora Chris Rap Bom E se eu não me engano É você que gosta Né Deixa eu ver Eu sei É o Elder Ridículo Ridículo Do Elder O mapa A pessoa Tá pra onde? Pra cá Ah não Tem o probe Agora que eu me takei Ah é Eu tenho que vir pra cá E pegar o probe Olha Tá vendo Passou tanto tempo Que eu até me esqueci Já desse negócio Pronto Fiz bastante jelly Terminou aí a comida Obrigado Agora vamos lá Vamos dar pro Pro Elder Xatro Caralho Ai mano Eu sempre esqueço Dessa porra Que contra produtivo Isso cara Eu tenho que estar Com o troço na mão Deda Pronto Foi Ah tá Eu ia falar Ué Pra cá Pra cá Mesmo Já dei Uma melhorada Tem lixo ali Vamos limpar Não posso ver Também não posso ver aqui Como é que nós Vai limpar Hein 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 Eu tenho que limpar aqui É o que dá pra fazer Vamos tentar subir Entrar aqui Oi Que que é isso Que que é isso Não tô gostando Disso Dá pra escanear Não Não dá Não tô gostando Eu não tô gostando Disso Tem um outro problema Aqui eu acho Provavelmente Escanear Tem que ser Hot E dry Isso aqui é o que É um Catos Que que é um Herb Então vou botar um Furn aqui E aqui Herb Cacto Vou botar um Furn aqui Vou pegar mais Deixa eu jogar Um escato Aqui Da Haves Mano Olha Pera Pertiliza 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 Redo Parou Vamos ver como é que é a situação Escanear mano, eu não botei escanta, está maluco? Pronto, peguei, olha Coisa para caralho Apesar de que eu vi que esse dried leaves é usado em várias paradas Então vamos utilizar o fern e o herb também Pronto Dried roots, desculpa Vamos lá, já peguei bastante coisa aqui Vamos limpar o lixo Olha o outro problema Dá para mexer aqui O que é isso aqui? O fungo Será que dá para botar um cato? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas vou farmar hein Espera, eu não consigo farmar Merda Talvez eu farm e depois botar no fungo Olha o bichinho Ele come e planta Se eu plantar alguma coisa aqui tu vai comer? Filha da puta Aqui está Oh Chega Ele está a real comendo Ah mano Como é que eu faço, hein? Como é que eu faço com você? Filha da putinha, não vai ficar comendo minhas plantas, não? Tá pensando com o seu quem? Quero voltar pra lá pra ele poder fazer comida. Qual a comida que tem que dar pra fazer de novo e voltar para dormir também. Acho que é melhor ficar nesse lugar primeiro, ficar fazendo bioma por bioma primeiro. Pra depois ir para os outros lugares, eu não sei. Vocês estão me mindo? Então o bicho está me mindo. Nenhum de vocês é isso aqui, né? Warming cake falha cá, ué. Oh, meu Deus. Batos? Batos? Party soup Pai crumble spicy roll Legal que eles querem as coisas, mas não tem como fazer Eu vi alguma coisa aqui. O que é isso aqui? O que é isso? Olha, tem como eu voltar para a base. Ah, mas eu sou um animal. Eu sou muito burro. Tem como eu voltar para a base. Gente, agora que eu descobri esta porcaria. Vamos lá. A gente continua depois. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.